Pois é, e no Recife quem resolveu sair de casa e enfrentar a chuva teve muitos problemas. As principais avenidas ficaram alagadas. Na área central o comércio não abriu as portas. Foi uma manhã complicada para quem teve que enfrentar o trânsito na cidade. Na rua Imperial, no bairro de São José, um ponto do Recife onde geralmente alaga, hoje não foi diferente. Tinha muita água na via e os motoristas evitavam as extremidades da pista. Em fila, pelo meio da rua, os carros e motos trafegaram com dificuldade. Na Avenida Sul, no mesmo bairro, a cena era a mesma. Havia também muita água na via. Os motoristas e motoqueiros só ocuparam a faixa mais próxima do canteiro central, onde o volume de água parecia ser um pouco menor. Na rua da Concórdia, a maioria das lojas sequer abriu e quase não havia movimento de clientes. Este pedreiro teve que colocar os pés na água para comprar um material de trabalho. Eu vim com o passar de duas barras de ferro aqui para dar uma pia da mulher. Sempre assim quando chove? Todas as vezes é assim, todas as vezes é assim. Aqui os motoristas também enfrentaram alagamento. A moto de Renato parou de funcionar depois de cair na água. Eu vim ali na curva ali, estava um pouco d'água acima, né? Aí, de repente, fizemos em falso, aí caí. Eu fui levantar a moto, que pega mais. Mas, se Deus quiser, vai pegar. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, a pista também ficou alagada em vários trechos, nos dois sentidos. Este vídeo mostra que a água chegou a cobrir o canteiro central. O trânsito estava bastante lento por causa da quantidade de água na pista. Muitos carros pararam de funcionar depois que passaram pelo alagamento e tiveram que ser empurrados. Muitos carros pararam de funcionar depois que passaram por causa da quantidade de água na pista.